Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. Vamos começar esse momento com a oração. Muito bem! Vamos colocar aqui. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia, por mais essa aula. Abençoe a todos nesse momento. Amém! Isso mesmo. E vocês também vão ouvir uma linda história. Vocês vão gostar muito dessa história. Olha só! Que bichinho é esse que está aparecendo na capa deste livro? Uma vaca. Isso! E o nome da historinha é Dia de Sol na Fazenda, da autora Bia Vilela, editora Positivo. Olha só essa vaquinha. Olha o formato dela. É retangular. Uau! Olha a cabecinha dela como é. Olha o nariz! Dois círculos. Vamos lá? Essa história vocês vão amar. Olhem só um pintinho, um sol. Então, vamos lá! É o sol que surge com a sua encomenda. Uma nova manhã para a turma da fazenda. Olhem que legal! Vocês viram os raios do sol? O sol está surgindo e nós falamos bom dia! Isso mesmo! O sol avisa! Galo, acabou a madrugada. Cante bem alto para acordar a bicharada. Olha só o galo! Vocês estão vendo o sol aí? No cantinho, os raios solares agora estão bem mais fortes. O dia está muito lindo. E como é que o galo faz? Cocoricó! Isso! E ele está acordando toda a bicharada. E agora? Galinha, cuidado! Tem um pintinho que está atrasado. Olha a galinha! Olha o tanto de sementinha que está no chão. Todos eles comendo, mas tem um lá no final. Eita, pintinho! Vai se juntar à sua família, pintinho! E agora? Que bicho vai surgir? Vamos ver! Vaca, responde para mim. Tem um carrapato no seu capim. Olha esses bichinhos pequenininhos aqui. Tem um carrapato na vaquinha. Uau! E como que a vaca faz? Tem um carrapato na vaquinha. 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 Olha o sol sempre lá em cima, bem atento a todos os bichinhos. Vamos ver quem será o próximo bichinho. O que é isso? Porquinha rosa. É verdade que a lama está fresquinha e gostosa? Olhem só, crianças. A porquinha está na lama. Deve estar geladinha. Ela está se divertindo. E como que o porquinho faz? Essa porquinha está... Oink, 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 oink. Isso mesmo. Ela está toda suja. Olha só a lama por toda parte. E o sol, como sempre, observando tudo. Vamos para o próximo. E agora? Que animal é esse? Peru? Peru, você ainda está tentando voar como urubu? Peru, você não é urubu. Você é um peru que faz glu, 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 glu. Faça aí. Glu, 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 glu. Isso mesmo. É um peru tentando voar como urubu. Olha os passarinhos aqui em cima voando. Vamos para o próximo. Bichinho. Na verdade, são duas espécies de bichos aqui. Ovelhas não sejam teimosas. Neste passo, existem abelhas perigosas. Então, tem mais do que dois. Eita, que aqui em cima a gente só está ouvindo. Eita, é a abelha se aproximando das ovelhas. Como que a ovelha faz? Né? E esse cachorro aqui olhando para as ovelhas? Como que o cachorro faz? Au, au, au. Isso. Eles estão, olhem, nas montanhas. Ó, subiu, desceu. E agora? Quem vai aparecer? Burro? Você que veio da roça? Quem o ajudou a encher a carroça? Olhem, crianças. É um burro. E ele está, olha só, puxando essa carroça. Olha o tanto de coisa que tem aqui nessa carroça. E como é que o burro faz? E agora? Ai, meu Deus. In, on, in, on. Isso. E quando ele vai lá, ó, cavalgando, é. Pocotó, 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 pocotó. Isso mesmo. Olhem, o sol. Ele não está tão alto mais. Eu acho que um dia... As horas já estão se passando muito rápido. O sol está começando a se pôr. E agora? Olhem, já não está tudo tão claro mais. E todo dia é assim que o sol se diverte. No fim da tarde, ele se despede. Até logo. E nem mais um segundo. Eu vou visitar o outro lado do mundo. Então, ele está começando, olha, a se esconder. Ele está indo para um outro lugar. Tudo está ficando escuro. E quando está escuro? E agora? Quem é que vai ficar lá no céu? Que lindo céu estrelado. Então, agora nós dizemos o quê? Boa noite. Isso mesmo. Até mais. E agora? Na noite, nós ouvimos alguns barulhinhos. Como um grilo. Um grilo. Até sapos, dependendo do lugar. Olá, e os bichinhos foram dormir. Que linda a nossa história. Vocês gostaram? Então, olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando está de dia? Nós dizemos bom dia. Aí vai passando o tempo, as horas. Podemos dizer boa tarde. Mas nesse período, olha o que nós vimos no céu. O sol. Olha, tem até uma nuvem aqui. Tudo está bem claro. Mas aí, as horas vão se passando, se passando, se passando. E o que vai aparecer? A lua e as estrelas. Isso mesmo. Nessa hora aqui, vocês já estão mais cansados. Podem até brincar um pouquinho. Mas não com aquela energia. Aí vai acabando aquela energia. Vamos abrir na boca. Ai, que sono. E aí, a mamãe coloca para dormir. E assim nós fechamos os olhinhos e dizemos boa noite. E lá, vocês viram que legal. E aquele tanto de bicho na fazenda que nós vimos. A vaca, a vaca, o peru, a ovelha, muitos animais. Então, agora, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação com outros bichos. Ah, vocês vão ter que imitar aí cada somzinho. Tudo bem? Vamos lá. Vamos colocar para vocês agora. Olhem que legal. Isso mesmo. Olha, é hora de brincar. Um momento importantíssimo para vocês. Ah, não tem como não brincar. Vocês aprendem tanto brincando. É tão importante para o desenvolvimento de vocês. Ah, e agora eu vou compartilhar com vocês os sons dos bichinhos. Fiquem bem atentos, tá? Ok, vamos lá. Vaca. Vaca. A vaca. 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 Olha o que a vaca faz. Gato. Olha que gatinho lindo. Olha esse gatinho. Pato. E o pato. Cavalo. E o cavalo. Três de cavalos lindos. Paca, 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 paca. Elefante. E o elefante. Caraca, paca, 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 paca. Ai, nossa. Quantos barulhos. Gorila. 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 Corila. Gal. Galo. Galo, joelhante. Cabra Cabra? Como que faz? Olha a cabra Girafa Girafa? Olha o pescoço da girafa Olha o barulho Cebra Cachorro Cachorro Isso Leão Tespa Urso Um urso. Camaleão. Camaleão. Que lindo. Olha a cor dele. Paizão. Pica-pau. E agora? Olha o pica-pau. Está brincando. Vocês viram quantos animais? E olha só que legal. Vocês farão aí o cesto dos tesouros. Porque olha só, brincar com objetos não é uma distração. É investigação. Quantos objetos a mamãe pode colocar agora numa cesta. Numa qualquer recipiente e colocar diversos objetos para vocês. Olha só. Olha só algumas sugestões de materiais. Vocês vão pegar uma cesta, pode ser uma caixa de papelão e colocar materiais diversos nela. Olha uma caixa de ovo, uma chave, colher, um arrolo de papel higiênico, olha um batedor, um pregador. Quantas coisas. Olha os metais. Vocês vão sentir mais gelados. Tem alguns objetos que são o quê? Mais duros. Isso mesmo. E assim vocês vão conhecendo. Isso é muito importante para vocês. E o que mais? Olha só mais objetos aí. Pode ser. Imagina colocar a mãozinha de vocês nessa luva. Como vocês vão reagir? Olha a bucha que a mamãe usa para lavar as louças. Vocês podem apertar, sentir um lado mais áspero, um macio. Olhem meias. Isso mesmo. Gente, quantos objetos vocês vão poder sentir aí. Uau, tá vendo? Não é só os brinquedos de vocês que farão vocês aprenderem, não. Existem esses brinquedos não estruturados. Eles são muito importantes para o desenvolvimento de vocês. E olha que outra proposta interessante. Muito boa. Essa que vocês vão amar. Deliciosa e cheirosa. Olha só. Vocês podem pegar batatas. A mãe pode cozinhar um pouquinho. Colocar perto de vocês uns pedacinhos de maçã, de mamãe. E ela tem que observar a reação de vocês. Algumas coisas vocês vão gostar muito. Vão até repetir, querer vários pedaços. Outras vocês vão colocar, por exemplo, talvez o limão. Qual vai ser a reação de vocês? Vocês vão colocar na boca? Será que são fazer uma careta? Pois é, olha o tanto de sugestão. Pedacinhos de cenoura, de laranja. E os elementos olfativos? Olha que legal usar canela em pau. E aí, essas ervas, esses temperos. A mamãe pode pegar uma meia fina e fazer várias trouxinhas com esses elementos. E aí, vocês vão sentir... Ah, vai ser como nos alimentos. Alguns, quando vocês cheirarem, vocês já vão tirar do nariz. Outros não. Outros vocês vão gostar muito mais. Olha o tanto de opção aí. Pode usar o que? Cravo, lavanda, alecrim, manjericão, hortelã. Olha, café. Alho, hum, será que vocês vão gostar? E muitos outros que vocês tiverem aí em casa. Tudo bem? Uau, vocês viram quanta coisa. Nossa, essas sugestões, elas estão fantásticas para vocês. Ah, vocês vão se divertir. Vocês ficarão tão curiosos com algumas coisas. E aí, quando a mamãe observar bem vocês, ela vai tirar aqui uma foto. Quando vocês estiverem brincando com aquela caixa lá, com aqueles objetos. Então, olha que legal. Lá no livro de ensaios, na página 39, A mamãe vai colar essa foto de como vocês interagiram com esses objetos. Se vocês arremessaram, se vocês quiseram apertar. E assim foram ficando muito mais curiosos. E foram explorando tudo que via pela frente. Ela vai observar, tirar essa foto. Colar aqui na página 39. E lá na página 40, ela vai escrever, então, como foi esse momento de interação de vocês. Muito bem! Gostaram? Ai, vocês vão amar esses momentos com a mamãe. Sente cada cheiro. Vai ser muito importante para vocês. Tudo bem? Então, vamos terminar nossa aula agora. Fazendo a nossa oração. Vamos lá? Já juntaram as mãozinhas? Vamos lá! Papai do céu, muito obrigada por mais essa aula. E continue abençoando todas as crianças, todas as famílias, os professores e toda a escola. Amém! Muito bem! Ó, um beijo para vocês e até segunda-feira. Tchau! 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 Tchau!